Estamos de volta com mais um bloco do Clube da Bola e eu queria dizer pra vocês que o Clube da Bola ganhou um segundo tempo. Toda semana agora estamos também no ndplay.com.br. Segundo tempo é a resenha do Clube da Bola, com episódios diferentes aí, com convidados, a galera do Clube da Bola tá participando também, e sempre com convidados especiais. Toda semana então você curte o Clube da Bola no sábado e ainda pega um segundo tempo aí do Clube da Bola no ndplay.com.br, no Spotify e também no YouTube, com nossos cortes e o programa inteiro. Essa semana a gente recebeu o William Dematia, o Dema, técnico de futebol, ele separou alguns cortes só pra você entender como é que é o programa aí, o bate-papo, a resenha. Ele falou do clima lá em Campina Grande. Falta aí, fala aí Dema. Como treinador, 13, Juventus de Santa Catarina, o Anápolis de Goiânia e o Nova Mutum do Mato Grosso. O 13 que é de Campina Grande, é isso? Exatamente, 13 de Campina Grande, cidade que respira futebol, 13 campinense, então tenho enorme carinho por Campina Grande. Ô Mancha, deixa eu perguntar, William, tu passava frio lá em Campina Grande, não? Campina Grande é serra. Então, aí é um detalhe, cara, foi o lugar que eu passei mais frio na minha vida. Porque o cara imagina, pô, eu vou fazer um jogo no Nordeste, tu nunca vai levar uma blusa, pô. Eu não levei jaqueta, eu não levei nada. Mas de regata, velho. Exato, cara, eu passei, eu ficava batendo queixo, velho. Serra, e é um clima ameno, gostoso, friozinho. É como se fosse lajes pra nós, né? Exatamente. A noite ali, abre a janela, uma brisa entrando no quarto ali, tranquilo, uma cidade perfeita, uma cidade muito boa. Não encarou aquelas comidas lá, não, né? Não sou muito chegado. Cara, só de olhar já me dava um brulho. Não sou muito chegado em... Você tá louco. Óbvio, eu vou pra dentro de tudo, irmão. Eu vou pra tudo. Aqui é outro planeta, aqui é outro planeta, pessoal. Lado de cada mesa é outro planeta, não tem essa. Tá aí, isso foi um dos cortes. Ele também contou uma história muito legal sobre o Rivaldo, na época que o Rivaldo foi pra Grécia. O Dema tava lá, o Dema que é catarinense, de Criciúma, na época ainda como jogador. Olha só essa história. Uma curiosidade, na época que eu jogava na Grécia, o Rivaldo estava no Olimpiakos. E na Copa da Grécia, nós enfrentamos o Olimpiakos nas quartas de finais. O primeiro jogo tinha sido 1x1, então 0x0 em casa nós estávamos passando de fase. 40 do segundo tempo, falta pro Olimpiakos. Isso é uma coisa que eu levo pra minha vida. O Rivaldo pegou a bola, ficou concentrado e tava tendo um debate ali, um... Um rolo. Entreveram ali? E o pessoal ficou fora e ele ficou na bola concentrado. Gol. A partir disso, sempre que tem uma falta, eu falo pros atletas, tira a concentração do batedor. Entendi. Falta é concentração. Se você tirar a concentração do batedor, a probabilidade de não ser gol é enorme. Que legal. E o Dema começou no futebol, nas categorias de base do Figueirense. Jogou com o lateral Felipe Luiz, que depois conquistou o mundo nessa eleição. Flamengo, muito sucesso no Flamengo. Continua no Flamengo, agora como técnico das categorias de base. E ele contou uma curiosidade, o apelido que o Felipe Luiz tinha quando chegou no Figueira. Você era da geração ali do Felipe? Felipe Luiz, André Santos, Carlos Alberto. Sim. Vários atletas. Antes ou depois do Felipe? O Felipe é mais novo, o Felipe é 8x5. Ele veio depois que já estava. Eu sou 8x3, mas isso. Porque o Felipe teve aquela história de ter sido descoberto por acaso lá em Jaraguá, numa pré-temporada, que precisava de um atleta pra completar o time de baixo ali, chamaram ele. O Felipe Luiz, ele chegou... Eu comecei a minha categoria de base nos anos 2000, o Felipe Luiz chegou em 2000 também. A gente chamava ele de Cigarrinha, muito magrinho. Então, o Felipe Luiz aí, uma carreira aí vitoriosa, um grande exemplo. Tá como treinador agora também do Flamengo Sub-20. Então, uma curiosidade legal. Esse apelido, como é o apelido? Cigarrinha. Canela é grossa, né? Até hoje, né? Tá aí, você pode curtir o podcast inteirinho no ndplay.com.br, no Spotify, se for da sua preferência, tá dirigindo lá, curtindo um som. E também no YouTube, tá inteirinho lá e tem uns cortes. Se você quiser pegar só um pedacinho pra curtir essa curiosidade. Rápido giro com vocês, com os comentaristas, galera de casa também. Pode pensar, pode participar através do WhatsApp. Não apareceu ali no corte esse mensagem, mas em um determinado momento a gente falou sobre a criação de uma série E, pra termos mais times em atividade, muito time grande, muito time com tradição. A gente tem alguns aqui no estado. Estão de férias nessa época do ano, porque não existe uma quinta divisão. Claro que a série D teria que ser diminuída, né? De repente com 20 times também, ou um pouquinho mais. E a criação de uma série E. Rapidinho, o que que acha dessa ideia aí, Renato? Olha, rapaz, se a série D já tá um sofrimento, tem clube que não tem nem campo pra jogar. Uma loucura. Eu não criaria a série E, não. Drik Evarini, já pensou uma série E pro Joinville? Tá em atividade nessa época do ano? Eu vou falar de maneira clubista agora, né? Que eu seria favorável, já que se tivesse o Joinville, teria aí uma série pra disputar nessas condições. Mas eu acho, assim, eu acho que existe margem para, nós temos muitos clubes, né? O Santa Cruz, assim como o Jack, né? Que agora conseguiu vaga na série D, também ficou muito tempo penando demais. Mas eu acho que é um pecado a gente ter clubes com tanta tradição e com tanta torcida, sem ter o que ofertar para essas torcidas. Mas precisaria de um estudo muito profundo no que diz respeito a condições. A CBF também, né? Aportar algum investimento com relação a isso. Se não, é o que o Semensat falou, né? A gente teria as condições muito mais precárias do que a gente já tem na série D. Mas, dada a atual situação do Joinville, eu não acharia nada ruim ter uma série esse ano para disputar. Mas ainda bem que conseguimos uma vaga na série D do ano que vem. E daí, Alice, sua opinião? Por exemplo, na Inglaterra, acho que são sete divisões profissionais do futebol. Tanto que na Copa do Rei, que o time da sétima divisão enfrenta o time da primeira, rola uma interação ali dos clubes que são muito distantes nas divisões. Ô Mancha, eu já dei a minha opinião aqui, já coloquei inclusive na coluna do nosso Jornal ND, a respeito do calendário nacional. Ele precisa ser revisto, precisa ser analisado de forma bem urgente, porque a gente vê vários times, várias equipes reclamando da questão dos jogos, da distância e da pouca produtividade dentro de campo em reflexo disso. A gente viu recentemente o Tite reclamando disso. Se o Tite, que tem o elenco do Flamengo, um leque de atletas, que ele pode inclusive puxar lá da base, jogadores que têm qualidade, está reclamando, imagina os nossos times, tem o orçamento limitado. Eu sou o favorável, a criação de não só da série E, como também da série F. Fazer o exemplo, pegar como base o futebol inglês, esticar nessa questão das séries dos campeonatos nacionais e acabar com os regionais. O campeonato estadual, pra mim, só dá prejuízo, só serve pra derrubar treinador e pra estourar atleta ao longo da temporada. Eles não conseguem fazer a preparação no início do ano e aí depois no campeonato brasileiro, que é a principal competição, que é o foco das equipes, dos nossos clubes, eles acabam estourando e perdendo muitos atletas ao longo do caminho. Então eu sou o favorável à criação de mais séries no campeonato brasileiro. E não só isso, como também inverter a pirâmide. Em vez de a gente começar o ano com campeonatos estaduais, se não quer acabar com os regionais, começa com o campeonato brasileiro, mais espaçado, tendo essa previsão, esse tempo pra preparação, fazer a pré-temporada da forma correta, com o tempo necessário. E lá no final do ano, cria essa fórmula aí dos regionais. Cria um novo campeonato estadual, formato talvez reduzido, com menos equipes, menos equipes, menos times, né? Como a gente vê aí que tem 12 em Santa Catarina, às vezes não tem nem estádio pra disputar. Então acho que a gente precisa analisar esse cenário nacional, que a gente tá perdendo o atrativo principal, que é o campeonato brasileiro. Quando chega no brasileiro, os clubes às vezes tem que poupar atleta, o melhor jogador tá estourado, fica três, quatro meses fora. Acho que a gente tem que analisar com carinho essa situação aí, porque os estaduais e os regionais só servem pra dar prejuízo pras nossas equipes e estourar jogador e demitir treinador. Ó, gostei dessa ideia, inverter a história, gostei. Vou anotar, vou anotar. Marcelo, até serve de exemplo o que o Havaí fez agora. O Havaí, o que ele decidiu? Não vou disputar a Copa Santa Catarina porque eu quero focar no campeonato brasileiro da Série B. Só que o Havaí pode chegar na Série B no final do ano, não ter conquistado o acesso e nem o título. Aí fica sem o acesso, sem a vaga na elite e sem uma vaga na Copa do Brasil porque não quis disputar a Copa Santa Catarina. Então se o time começa com um brasileiro, chegou lá nas últimas rodadas, percebe que não vai ter nada na Série B o Havaí, pegando o caso do Havaí. Pô, não vou cair, não vou subir, não tenho nada pra disputar, não vou ganhar nada esse ano. Pô, eu vou entrar com a cabeça na Copa Santa Catarina pra buscar esse título e a vaga na Copa do Brasil. Então acho que se a gente inverter essa pirâmide, talvez, talvez melhore. Legal. Deixa eu ler algumas mensagens. Boa tarde, um abraço. Mais tarde estarei com o meu tigrinho. Glória Borges torcendo para o meu tigrão. Ela botou o tigrinho porque ela tá segurando numa foto aqui um tigrinho. Daqui a pouco vai ter essa foto, é isso? Ó, o Havaí ficou sem perder 11 jogos, então não justifica estar 9 sem ganhar. Algo está acontecendo na ressacada? Não faz sentido só porque um adversário da zona saiba como o Havaí joga e ele vai lá e empata o jogo? Tem alguma coisa acontecendo. O Ednei aqui colocou um certo mistério na mensagem aí. Deixa eu ver, tem mais uma legal aqui que é a seguinte, ó. Vamos vencer hoje, Figueirense, pra tristeza do secador da... Ixi, já tá pegando no pé aqui o William Freitas da Barra do Aririu. Ó, só pra confirmar, o Eder não foi o único jogador catarinense a vestir a camisa da Itália. O Jorginho de Imbituba também lembrou aqui o Antônio Júnior, que é da Trindade. Muito bom o programa, assistindo direto do bairro Bela Vista, em Palhoça. Parabéns pelo programa Mensagem do João. Legal demais. Aqui a gente tem algumas fotos pra saída do bloco, é isso? Me confirma aí, bota aí na tela, então. Bota na tela. Essa aí, olha só. Jorge Júnior, nosso repórter aqui, jornalista do Grupo ND, hoje de folga. Tá com a turma da pelada da Sapucaí. Acabaram perdendo aí pro Floresta, pelo placar... Floresta de Pomerode, pelo placar de 3x2. O jogo foi no Vale, foi hoje pela manhã. Agora é samba, chope e costelaço. Coloca aqui o Jorge. Olha o Zotone de cevada. Não, turma boa aí, legal demais. A pelada da Sapucaí. Fazer o seguinte, vamos pro intervalo e a gente volta com as considerações finais e com o Martinho das Embaixadinhas, que está prestes a concluir o desafio. A gente já volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho